Olá, meu nome é Patrícia Mello, eu sou atriz, moro aqui em Portugal e vim convidar você para o sétimo Festival Internacional Ocubo de Cinema Independente em Língua Portuguesa, de 2020. As inscrições prorrogaram até o dia 15 de outubro e este ano nós temos premiação em dinheiro. Todas as informações para o edital você pode buscar lá no site www.canalocubo.com Venha para o nosso quadrado, é cubo, é gratuito, é só dar play.